A filosofia do rei tem sido considerada Eu começo dizendo que o fato de não haver participado da Semana de Arte Moderna em São Paulo não tira de Sérgio a condição de haver sido um modernista Havana Elétrico. Não que ele haja se antecipado a Mário e Oswald na sedimentação, digamos, mais funda dos inconformismos de origem, que já se manifestaram há algum tempo na obra dos dois mestres de 1922. Ainda que muito jovem, Sérgio não deixou de captar de modo precoce aquela mudança dos ventos. Esse é o ponto que talvez interessasse. Eu diria que ele soube registrar em três posições inovadoras. A primeira seria a necessidade do contato com outras tradições de cultura, que nos livrassem do peso excessivo da matriz portuguesa. Essa seria a primeira. A segunda, a urgência em pesquisar a nossa originalidade artístico-literária. E a terceira, a abertura para a renovação das formas. Isso ele percebe claramente. Formas que chegavam com o novo século. Com vistas, pensava o Sérgio, de 1920, atualizar as fontes e influências em busca da verdadeira expressão da nossa vida cultural. Há um interesse, portanto, em nos conhecer um pouco antecipadamente as proposições que viriam em 1922. E, com isso, uma das consequências que ele já antevia, embora não formulasse com clareza, seria atualizar as fontes e as influências em busca da verdadeira expressão da nossa vida cultural. Quer dizer, isso explica que, com apenas 18 anos, ele não só se interessava pela inserção latino-americana na cultura brasileira, que já então imaginava, articulada com as aspirações autonômicas do continente, como também se recusava a aceitar o velho impasse gestado na colônia, que vinha desde a colônia, segundo o qual, isso ele diz, nesse momento, a emancipação da vida intelectual só viria para nós como um corolário fatal da emancipação política. Isso ele recusa. Eu acho que não é preciso dizer aqui o quanto um juízo como esse não terá fecundado, mais tarde, a pertinência analítica de um livro como Raiz do Brasil, por exemplo. Mas apenas registrar o quanto a decisão de mergulhar nesse impasse contribuiu para que se firmasse, no espírito do jovem Sérgio, a percepção das antinomias e das correlações do novo, aqui implícitas, a novidade, o envelhecimento e a construção, uma nova construção, uma nova reavaliação das fontes de cultura e de autoria, inclusive. A descrença na expressão institucional da literatura, que se fazia, através das academias e dos institutos oficiais, sem falar na ampliação radical do espaço literário, que ele próprio pôs em movimento quando namorou com a ficção e algumas experiências no âmbito da escrita artística, como sabemos, alguns contos, alguns textos curtos. Foi passando por essas etapas que Sérgio acabou confluindo para o projeto dos chamados Futuristas de 1922. Está claro que, entre o crítico militante dos anos 40 e o jovem de 18 anos que estreava nas páginas do Correio Paulistano, com um artigo sobre originalidade literária, muitas vezes o entusiasmo definiu as coisas, como foi o caso dos primeiros textos de compromisso espontâneo com os primeiros modernistas, onde Menotti deu pique, por exemplo, chegou a aparecer como chefe de escola, ao lado de nomes como Moacir de Abreu, Agenor Barbosa e Afonso Schmidt, todos, em princípio, muito mais modernos que Marinetti, de quem se afastavam na visão de Sérgio para aderir ao movimento de libertação das convenções sem valor que Sérgio situava na França, desde os passadistas Romain Roland, Barbius, Maltzaprust, até o esquisito, a expressão é dele, Marc Jacob, fala de Apolinéia, também vai até O Oswald de Andrade, citado por ele, era apenas o autor de três romances inéditos que iriam constituir a trilogia do exílio, Os Condenados, como sabemos, Estrela do Absinthe, Ascara de Jacob. Mário era ainda o rapaz do Conservatório de São Paulo que havia escrito há tempos uma série de artigos de sensação sobre os mestres do passado. Mas se nesses primeiros escritos, digamos, entusiasmados e quase livres de contenção, o que se nota é a descoberta de um caminho crítico, para retomar aqui a ideia do Northrop Frye, o que é preciso dizer é que neles já se definem alguns marcos que permanecerão como focos iluminadores da crítica madura de Sérgio Borch de Holanda. Para dar um único exemplo, podemos ficar com a avaliação do papel da poesia de Manuel Bandeira. Foi com ele que pela primeira vez surgiu na esteira de Palaszewski, por exemplo, uma poesia comprometida como o simples capricho. Apenas um capricho, um modo de expressão quase que irresponsável, mas profundamente pessoal, como mera infusão de um estado lírico qualquer, seja esse estado realmente qualquer que ele seja, nos diz Sérgio. para com isso definir entre nós o aparecimento de um verbo poético desligado de qualquer plataforma que não fossem simplesmente a emoção e as palavras. Daí que, para ele, a posição de bandeira na poesia nacional o legitime como o iniciador do movimento modernista. A avaliação que não mudará, nem mesmo quando o Sérgio amadurece as suas convicções estético-literárias e crescem muito em seu universo crítico as figuras de Mário e Oswaldo de Andrade. Nem mesmo quando isso ocorre o bandeira deixa de ter sido para ele o primeiro modernista, o introdutor do movimento. Agora, ocorre que esse primeiro movimento de adesão espontânea logo se converte em militância de trabalho. Então, as coisas mudam de figura. Menotti vai aos poucos deixando de ser um chefe de fila para ser lembrado apenas como autor de Moisés, um poema visto agora como talvez moderno e assim mesmo apenas para São Paulo, mas não para o espírito das grandes mutações que sacudiam a época. É que o Sérgio, nesse segundo momento, já é o leitor consciente do rebaixamento do homem à condição de gramofone do mundo, como ele diz, que tão bem soube ver no expressionismo de Hermann Barr e o levou à antirrepresentação de Chagall e Kandinsky, com a qual ele toma contrato ali, e ao espírito sintético Ed Schmitt, dos expressionistas, que permitia aos poetas e artistas, esse é o dado que interessa, fugir ao realismo da vida sem dar as costas ao próprio mundo. Para o Sérgio, de agora, não era mais hora de combater o que já tinha envelhecido. urgente mesmo era mostrar que o academismo de Graça Aranha, de Ronald, Renato Almeida, como o de Guilherme, de Menor Delpica, já não era mais o inimigo a vencer, porque caíra no vazio e agora sobrevivia à custa de suas heranças. Está claro que no centro do argumento estava o repúdio à cristalização das formas e, ao lado dela, a inanidade da paisagem humana, como se a pura imaginação estética se convertesse numa instância desvinculada da imaginação histórica, uma espécie de negação das negações, com obstáculo irredutível a uma afirmação maior. É esse o instante que se abrem, na percepção do crítico Sérgio, intenções mais fundas em direção do poeta e da configuração formal dos motivos da poesia moderna, que ele vem rompendo com os moldes fixos do velho lirismo ao abrir para a junção entre a poesia do prosaico e a poesia do cotidiano. E registra o retorno da exaltação lírica do pós-guerra, o esvaziamento do exotismo, agora atacado pelo objetivismo poético dos vats da ruína, Bless András, por exemplo, à frente, mostrando que a velocidade da vida moderna cada vez mais obriga o artista a realizar depressa o que ele sentiu depressa antes da inteligência intervir. Mas há algo que muda no centro do panorama de 1922. De um lado, Oswald deixa de ser figurante para ser medido com as lentes de João Miramar, um romance que Sérgio vê a construção se fazendo no espírito do leitor. e cuja modernidade é pela primeira vez explicitada. Para Sérgio, Miramar é o primeiro a escrever brasileiro, entre aspas, uma sintaxe da destruição que acabou com o erro de português. Mais ou menos na linha que ele vai retomar adiante. Para ele, Miramar é um livro mais que moderno, é modernista, sua frase procura ser verdadeira, mais que bonita, e explica, Oswald escreve mal, escreve feio, escreve errado. É grande porque inverte tudo. Faz transposições de planos, de imagens, de lembranças, confunde para esclarecer melhor. Brinca com as palavras, brinca com as ideias, brinca com as pessoas. Para nossa surpresa, o mesmo não ocorre com Mário de Andrade, que Sérgio, apesar da grande admiração que sempre teve para com ele, até mesmo em seus equívocos, a essa altura, lamenta vê-lo próximo das posições construtivistas de um cristão de Ataíde, por exemplo. A ruptura com os modernistas da ordem, a saída de cena depois da revista estética, a viagem obscura para o Espírito Santo, a ida para a Europa, o aprimoramento intelectual, que depois avolta com os apontamentos que pouco depois, em 1936, conformaria o universo de raiz do Brasil, compõe um percurso que tem que ser esclarecido. Se é possível resumir tanta coisa, nós podemos talvez apontar, em relação ao crítico que retorna, nós podemos apontar três direções fundamentais. No âmbito da primeira, através do núcleo Bandeira e Oswaldo de Andrade, sobretudo, a presença do gosto crítico pelas vanguardas e pela convivência com os mecanismos e artifícios formais de ruptura, que Sérgio jamais parou de pesquisar pela vida afora, como deixou registrado. É claro que esse percurso é longo e vem desde as primeiras impressões dos futuristas dos anos 1920, passando por Panaíde Strat, as fontes de León Paul Fargo, Sandrars, as vanguardas francesas, Pound, Elliot, Joyce. Sabemos que há estudos dos sérios sobre esses autores, Kafka, St. John Peirce, até chegar ao diálogo com a chamada geração de 45, pelo contato com os poetas concretos de São Paulo, pela primeira vez. Um artigo, um arco muito extenso. Se tivéssemos de escolher uma imagem que registrasse esse momento crítico, ficaríamos com o retrato com que o descreve Rodrigo Melo Franco de Andrade, a mutação, a superação desse retrato, que nas comemorações dos 50 anos da Semana de Arte Moderna nos mostra um Sérgio de Pansinê irreverente, provocador, andando pelas ruas do Rio de Janeiro à caça de panasianos, sempre com um galo branco debaixo do braço. Mas há um dado interessante, é que passado o choque renovador da prosa de Serafim, por exemplo, e Miramar, Oswaldo vai aos poucos, Oswaldo vai saindo de cena e desaparecendo do radar do crítico. E um fator novo, então, se verifica, o da presença cada vez mais forte de Mário de Andrade. Aqui é preciso dizer que mesmo na fase em que pendeu mais para o lado de Oswaldo, com extensão para Alcântara e Raul Bopp, que eram muito amigos, gente muito próxima do Sérgio, mesmo ali, Sérgio nunca deixou de se referir à presença decisiva de Mário, seja pela mordacidade e a força da expressão de Paulo e Sérgio desvairada, que ele chama de aquele livro tremendo, seja pelo entusiasmo com a escrava que não era Isaura, que Sérgio anuncia em resenha de 1923 pelo mundo literário. E mesmo no sério do artigo divisor, lado oposto e outros lados, quando pende para Oswaldo, antes de silenciar sobre Mário, mesmo ali, não é sem motivo que Sérgio escreve. Eu gostaria de falar mais longamente sobre a personalidade do poeta que escreveu No Turmo de Belo Horizonte. Só assim teria jeito para, ele não fala para, para, há uns dois ou três artigos em que ele tenta copiar o Mário, para dizer o indispensável, que os pontos fracos em suas teorias são quase todos, eles estão todos, onde coincidem com as ideias de Tristão de Ataíde, como já foi anotado. Mas não deixa de registrar que, embora fosse uma atitude intelectualista que o desagradava, essa falha de Mário era compensada nas estupendas tentativas para a reabilitação da fala brasileira. Ele volta àquela primeira preocupação do início de sua trajetória. Pois é nessa direção que a presença de Mário passa a crescer no espírito e na formação crítica de Sérgio Buarque de Holanda, convertendo-se na sua grande referência. Isso quer dizer, a reflexão sobre a necessidade de fazer convergir a pesquisa da expressão de Uanguarda, que lera no apuro técnico da genialidade de Oswald, essa referência toda é a partir de Mário que ele vai deslocar das matrizes revolucionárias da Europa que tanto o fascinavam para a originalidade da nossa verdadeira expressão literária e artística, que ele próprio, como vimos, perseguia desde muito jovem. É nesta segunda direção que se define propriamente o perfil crítico de Sérgio, dele que já se enredara até mesmo pelo mito de Macunaíma, em busca de compreender o espírito de Mário de Andrade, um talento em relação ao qual, a seu ver, não bastava apenas o bom senso e o equilíbrio da análise para poder compreender. Era preciso alguma coisa a mais do que isso, nos disse Sérgio. Para chegar à sua complexidade de autor, era preciso mais do que simpatia, algo como aquele amor consciente e exato que o próprio Mário exprimira no final do noturno de Bar Horizonte. Foi harmonizando essa estratégia de leitura que Sérgio incorporou ao seu projeto crítico o interesse efetivo pelo caminho aberto para o Mário, por entre, estou citando o Sérgio, a selva confusa dos preconceitos das rotinas, das convenções falsas que entorpeciam a nossa vida intelectual. E vai mais longe, ao declarar, dois meses depois da morte de Mário, que se faltava em sua obra aditosa harmonia das construções, foi depois disso que vieram após ele. Haverá sempre grandeza e beleza na obstinação com que ele, jamais satisfeito, venceu os obstáculos sem conta a sua tarefa de autêntico pioneiro. Basta lembrar que foi a partir daí que se reconciliam os destinos de ambos. O de Sérgio, quando desapontado com a descaracterização do movimento de 1922, decide em 1928 deixar tudo para trás, ir e viver outra vida, despachando os representantes da falsa vanguarda para o lado oposto do modernismo. E eles que faziam todo o possível para sentir um pouco a inquietação da revolta, com seus esquemas premeditados e aquela ausência de abandono que denunciavam em seus livros. Já citando propriamente uma percepção do Mário de Andrade. E o de Mário, quando em 1942, nos lembra a caducidade de combate com a qual os jovens representantes da semana, segundo ele, se iludiram na perseguição aos lençóis superficiais de fantasmas. Apesar do alarme da renovação estética, da senda aberta em favor da nacionalização, o de que Mário mais se ressente é da omissão em favor do amelhoramento, aspas, político-social do homem. Justamente o lado morto do projeto de vanguarda com que Sérgio rompeu, romperia, no final dos 20, para refundir a experiência vivida no projeto de 22, na chave mais ampla da sociologia e da história, da antropologia e da cultura a partir dos primeiros esboços de raízes. Mário é certamente o farol dessa passagem, e se houvesse que indicar uma epígrafe para ela, eu não hesitaria em situá-la nas palavras proferidas por Sérgio na Associação Brasileira de Escritores, dois meses após a morte de Mário, e que saíram sob o título de um líder morto na revista Sombra, em abril de 1945. Está claro que uma questão como esta exigiria um tempo muito mais largo num outro tipo de intervenção que não fosse apenas, como é o caso de hoje, uma fala de circunstância num simpósio de homenagem. Mas isto não impede de vermos um pouco nos textos como as coisas se passaram. E aqui eu chego à terceira direção que assume a crítica de Sérgio depois de sua volta da Europa e que ganha expressão definida a partir de 1940. justamente quando ele assume o lugar de Mário como crítico do jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro, atividade que, interrompida, é depois retomada no final da década. A primeira exigência em relação ao trabalho do crítico é de que este tenha em si a verdadeira consciência da dimensão poética. E o faz justamente a partir do trabalho de Mário. Para quem, nos diz Sérgio, a crítica não se desvinculava da poética, coisa que lhe permitia exprimir a Mário a rara capacidade de interessar-se suficientemente nos problemas mais vários e de poder abordá-los com conhecimento de causa. Aqui, mesmo sem pretender equiparar-se à representatividade de Mário, em cuja obra de Sérgio o crítico sempre esteve presente, e sempre à altura do poeta, é possível verificar como, logo no primeiro rodapé, Sérgio agrega a esse princípio de Mário uma anotação inovadora, que vem com uma espécie de complemento à carência de participação histórica, tão lamentada por Mário na conferência de 1942. É que, para Sérgio, se o primeiro passo da operação crítica está no esclarecimento da configuração literária do texto, onde pulsam os motivos da dimensão poética, os passos seguintes estarão nos reflexos que o produto de semelhante elaboração vai encontrar no público. Com isto, vencida a etapa dos discernimentos formais, o que fica para o crítico, segundo o Sérgio, é auscultar a receptividade da obra e nesta, fundamentalmente, o processo da recriação, já que, a seu ver, cada indivíduo, cada época, recria as obras de arte segundo os sistemas de gosto que lhe são próprios e familiares. Sérgio entende que, graças a essa recriação renovada no tempo, é que Homério e Cervantes, por exemplo, podem ser e são nossos contemporâneos, compondo o que ele chama de uma ordem simultânea com todos os outros autores do passado e do presente, como se houvesse um céu iluminado em que o talento literário estivesse flanando. Lá estão Guimarães Rosa, Kafka, e quem consegue subir até lá é porque é bom, levando em conta, e essa é uma lição de Mária absorvida por Sérgio, que todas as leis técnicas e intelectuais só aparecem pelas próprias razões da libertação e nunca como normas pré-estabelecidas. E mais, na proposta de Maio, que é um verdadeiro mergulho na pesquisa do processo de criação, invenção e técnica literária funcionam no polo oposto ao da associação de ideias. ou seja, literatura é resultado de pesquisa livre, produto do olhar inalcançável da sensibilidade artística, pronta para renunciar às preocupações puramente estéticas e, ao mesmo tempo, aberta para criar sem programas nem exclusivismos pelo caminho. Para Sérgio, a tarefa da crítica está na parcela decisiva com que pode o crítico colaborar para a recriação da linguagem destes gestos e sinais, dilatendo, no tempo do horizonte histórico, a expressão latente das diferentes faces assumidas pela inutilidade social e humana do poeta em face do seu talento literário. Se fosse possível traçar um percurso dos pontos-chave da crítica de Sérgio a partir de um contraponto com o princípio da atualização da inteligência artística brasileira que Mário reivindicou para o modernismo, talvez pudéssemos indicar os seguintes aspectos que tenham, digamos, consequências. E com eles eu encerro. O primeiro é o de que a crítica só será fecunda quando considerar a obra literária não pela exterioridade de suas formas e nem com o produto estanque acabado, mas tomando como objetivo central o seu processo de formação. segundo, quando se der conta da importância dos elementos extraídos da história e da biografia do autor, da psicologia e da sociologia, sem jamais, diz o Sérgio, precisar confundir-se forçosamente com qualquer dessas disciplinas. Quando considerar a literatura num sentido mais amplo que meramente o de belas letras, mas, admitindo sob a chave da criação literária, a mais diversificada e ampla configuração dos gêneros. Quando considerar a análise cerrada da obra um elemento indispensável ao seu entendimento, sem, no entanto, convertê-la na única forma eficaz para o exercício da crítica. Quando se mostrar preparada, além desse trabalho de análise para apreender com discernimento os modos pelos quais os temas literários que examina se relacionam com o resto da atividade humana. Aqui ele cita uma lição fantástica do crítico americano Clement Greenberg, num levantamento que ele faz na Partizan Review, muito interessante. Quando souber evitar a cilada de julgar o todo pela minúcia, em vez de fazer o contrário. bem como o de trocar os meios pelos fins e a técnica pelo valor. Quando, afinal, souber reconhecer que a convergência entre a crítica e a história é decorrência inevitável do fato de que as expressões de cultura são essencialmente mutáveis e não se convertem sem violência em normas adequadas para todos e para sempre. Bom, claro, tenho clareza de que muitos aspectos ficaram de fora, mas creio que estas poucas referências poderiam talvez entrar com uma espécie de segundo complemento à terceira conquista anunciada por Mário ao analisar o legado de 1922, que é o da estabilização de uma consciência criadora nacional. digo o segundo complemento porque o primeiro foi certamente o capítulo sobre a nossa revolução que enfecha o volume de raízes do Brasil e que, de certo modo, preenche as desilusões de Mário em relação à omissão político-social dos modernistas. É um diálogo que se estende, digamos, ao longo da história da cultura brasileira que a pesquisa atual certamente passará para adiante. E esse, pelo menos, foi o sentido dessa breve intervenção. Muito obrigado. Obrigado.